Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha, foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada, brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada, brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Quando vi, votou eu, votou Então roça nos amigos da boca Votou-se Roça nos amigos da boca Votou-se Roça nos amigos Pisca xereca Quando vir Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Nossa amiga, não se conta Sabe o velho tão lindo? Caralho, é bravo Vai Fabinho, manda pra ela Tá aqui na linha Tá aqui na linha Vai Fabinho, manda pra ela Atravessa a divisa pra fuder com os cria Fuder com os cria Tem mais amiga pra sentar na pica Seja mais amiga pra sentar na pica Hoje rola putaria Whisky, buca, nosadia e jin Piranha safada vai jogar pra mim Vai tomar de quatro, tomar de ladinho Vai tomar de quatro, tomar de ladinho Vai tomar de quatro, tomar de ladinho Vou botar devagarinho, do jeito que eu gosto ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Tô cheioca quando vi fotorafão Então roça nos amigos da boca Piscas cheioca quando vi fotorafão Então roça nos amigos da boca Piscas cheioca quando vi fotorafão Tá aqui na linha, tá aqui na linha Vai Fabinho, manda pra elas Tá aqui na linha, tá aqui na linha Vai Fabinho, manda pra elas